Nesses dias de desespero Incerteza e medo Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Nessa geração quebrada Em meio às trevas faz-me ver Em um fundamento eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz do Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Creio em Ti Então Que a nossa fé Não sejam inus Apenas notas em canções Mesmo em tentações Mesmo em tentações e fracos Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Ti Acredito em Ti Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz do Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Acredito em Deus o Pai 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 Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos ida a nova atras Acredito na cruz de Cristo E que a morte em mim vencer Acredito que ressurreto Muito em breve Em breve voltarei Em breve voltarei Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti